Música Você já parou pra pensar de quem é a culpa da crise da água que já assusta várias regiões do Brasil? A falta de chuva, o uso inconsciente, o desperdício na hora de lavar a louça, escovar os dentes ou tomar banho? Será mesmo que contar apenas com a ajuda da natureza e diminuir o consumo doméstico de água resolveriam o problema? O movimento A Culpa Não É Do Meu Banho, A Crise Hídrica e a Participação Social questiona essa ideia. Tudo que dá errado a sociedade paga o pato, né? Então, quando tem a escassez de água para abastecimento humano, a culpa é das pessoas que o banho é muito demorado, escova dente devagar, vão ao banheiro e dá descarga e tal. E fica estimulando a pessoa a trocar a instalação hidráulica, botar a caixa acoplada, coisas certas. Mas eles não fazem o mesmo com os grandes consumidores de água, que consomem 80% da água. Porque, na verdade, esse cálculo tem que ser feito. Então, a população, ela está falando há muito tempo, os rios viraram esgotos. As mineradoras estão detonando os aquíferos, estão poluindo os rios, estão tirando água demais que o posto artesiano. O governo nunca dá importância. Debater sobre o tema e contar com o apoio e a participação da sociedade é, segundo Apolo, o primeiro passo em direção à solução do problema. Do ponto de vista geral da gestão da água, nós temos que ter uma participação. Por isso foi criado os comitês de bacia. Você tem o setor agrícola, empresarial, industrial. Você tem as ONGs, o pessoal que luta pelo meio ambiente. Você tem as prefeituras e o Estado. O comitê era para formar, sim. Então, o comitê podia ser a solução. Fazia a gestão da água em condomínio. Ambientalistas, estudantes e representantes de instituições como o ABS e o IGAM se reuniram no auditório do CREIA Minas e debateram sobre as melhores soluções para contornar a crise hídrica. Durante o encontro, assuntos como a outorga de direitos do uso da água e a exploração da água por parte das mineradoras e indústrias foram bastante debatidos. Eu acho que a primeira maneira da população contribuir é cobrar dos seus políticos, das autoridades estaduais, federais, municipais, uma postura mais responsável. A primeira maneira de contribuir é essa. A segunda, numa crise que se avizinha, muito pior do que está agora, a população vai ter que acabar economizando no gasto de água. Agora, eu também pergunto, qual a parte da população? A que consome pouco? Também? Será que não deveria começar pelos que consomem muito mais? A importância do conhecimento e da experiência de profissionais da área tecnológica no combate à crise hídrica também foi assunto de discussão. Precisamos de usar os planejamentos com um horizonte temporal, porque nós temos que ter medidas de curto prazo, médio e longo prazo. E nós temos que fazer uma análise do meio ambiente, da socioeconomia, do meio físico, do meio biótico e socioeconômico. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando os técnicos e o conhecimento tecnológico em que Minas Gerais se destaca, inclusive. A presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária em Minas, Célia Renó, participou do encontro, avaliou a situação atual e deixou um recado. O que a gente precisa agora é planejar para que essa água seja bem utilizada por todos os atores e sirva realmente para o desenvolvimento sustentável, sirva para manter a sustentabilidade do planeta. Ao final, várias propostas de melhorias para a crise hídrica foram entregues à mesa organizadora. Dentre elas, mais transparência na gestão da água e mobilização constante da população na luta pela causa. Sugestões que devem ser encaminhadas ao poder público como uma contribuição da sociedade. Sugestões que devem ser encaminhadas ao poder público como uma população na realidade. Tchau, tchau.